A ansiedade não muda nada, só prejudica. A ansiedade nos torna infelizes e doentes. Na raiz da palavra ansiedade está a ideia de estrangular ou sufocar. É isso o que a ansiedade faz? Ela estrangula, sufoca a nossa vida, mas isso não é natural. Você sabia que a ansiedade é problemática por algumas razões? Ela é improdutiva porque nunca produz um benefício, não resolve problema algum. É como remar a noite toda sem sair do lugar quando clareia. E quando clareia o dia é que você percebe que a canoa estava ainda amarrada. A ansiedade não altera o nosso passado, não controla o nosso futuro, serve apenas para tornar o nosso presente miserável. Ela é prejudicial, o organismo humano não foi feito para ficar ansioso, é contrário a sua natureza. Quando você fica ansioso, você contrai úlceras, fica com dor nas costas, dor de cabeça, insônia. Não fomos criados para cultivar ansiedade. Plantas e animais não ficam ansiosos. A única criação de Deus que sofre de ansiedade são as pessoas, mas não fomos criados para ficar ansiosos. A palavra do Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Meditando nesse Salmo 23, se nós entendermos a dimensão dessa palavra, já basta, nada vai faltar. Salmo 23, verso 2 Obrigado por existir.